Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos mais a esse vídeo. Esse é o esse do Redmi Note 11 e prestando pra vocês a como ativar, desativar e colocar no automático o Fresh LED da câmera desse aparelho aqui. É muito simples, você vai abrir a câmera dele né, abrindo a câmera vai ser o primeiro ícone aqui em cima. Esse raiozinho aqui, clicou em cima, você pode colocar em automático, que no caso é esse arzinho aqui, você pode colocar aqui, que no caso vai ser ligado sempre né, sempre que vai chegar uma foto vai estar ligado, ou senão aqui ó, em, como que eu posso falar, nessa opção aqui né, nessa opção aqui e já vai ligar e vai manter aceso já pra você ver como que vai ficar a foto, e também você pode pôr aqui em desativado, e vai ficar desativado né, é isso, então te ajudei. Gostou do vídeo? Vê se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder meus vídeos, porque a cada um de vocês estão sendo incríveis, então tchau e até a próxima. Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto